Fala, galera! Tranquilidade total. Nada bem, eu vou muito bem. Obrigado e bem-vindos, amigos. Bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez voltamos, voltamos com um pouquinho de Cuphead Run and Gun. Estão ligados, né? Estão ligados... What? Já matei o cara? Vocês estão... Eu nem vi qual era o cara. Ai! Ok. Uh! Motherfucker. Nossa, aí! What? Eu passei. Moedinha fácil, a gente pega. Nossa, um tiro só. Então, o cachorro do Satanás. Você tem que vir pra cá. Caracas, eu tenho um HP, galera. Um HP pra fazer a boa. E aqui já tem um mago do Satan. Ai, ô Satanás. Ah, o cara morreu. Tinha um cara aqui em cima da bola, não tinha? Belezinha. Ai! You die, motherfucker! Pô, mas pelo menos já deu pra aprender alguma coisa dessa fase. Esse jogo aqui, já falei pra vocês algumas vezes, é o jogo da repetição. Você repete e aprende, tá, galera? Por exemplo, aqui, ó. A gente sabe que... Atirar é pior. O que você faz? Não atira. Mas aqui você já sabe que atirar é bom. Ah! Tô vivo. Não é fácil? Sempre fui fã, galera. Perry! E aqui. Cara, muito louco. Aí jogou o que sabe. Aí eu joguei o que sei. Aí tá... Aí tá trolando, porra. Nossa! Mãe do... Ah! Mãe do céu, eu quase caí. Ok. Aí eu joguei... Aí eu joguei bem. Aí eu joguei o que sei, porra. Varysperys. Eu posso ficar aqui nessa maloca... Beleza, dá uma vida aí, cara. Tá morto. Sai pra lá, Raimundo. Sai pra lá, mundiça. Snacks. Snack, Dad. Snack, Dad. Cara, isso é... Mostarda? Por acaso você está jogando mostarda na minha cara? Por acaso... Aí, meus olhos coçaram. Por acaso você quer... Manchar a minha camisa com mostarda? Aí! Aí! Aí, é Paquita. Nossa, tava tão próximo do final, boys. Agora a gente passa, tenho certeza. Ó, tá esse cara aqui só pelo ruer. E a gente já para de atchar. Olha lá. Olha a habilidade. Olha a habilidade do menino. Holy shit, boys. Mais uma vez, eu torno a dizer... Jogo de repetição, tá, galera? Você repete... Não repete tantas vezes assim, o que é uma parada muito maneira, então... Perry! Perry aqui é bem simples, na real. Esse tiro aqui é um pouquinho melhor nessa parte. Eu... Deliberadamente, eu quero me matar. Worth. Já vou tacar aqui para o tiro que a gente sabe que... Nossa! Joguei o que sei. Joguei o que sei. Pintinhão! Beleza. Esse cara aqui já não me incomoda mais. Não sei se vale a pena deixar no tiro mais forte, tá? Sinceramente falando. Dois HPs, galera. Estou bem melhor do que a da última vez. Tem uma chance de levar um dano. Olha que beleza. Vê se isso aí já não é vantagem para a gente. Eu não gosto muito de me abaixar, tá ligado? Às vezes... Ai! Às vezes é necessário, como agora, mas de um modo geral, whatever. Eita, cuzão! Morre aí, diabo. Joga 10 o menino Willismar. Fala sério, cara. Pô, fase muito maneira, né, velho? Eu acho que eu gosto bem mais das fases, galera. HP. Ai, eu não dei parry? What? Cara, e aqueles negócios rosas lá, velho? Que lá não era para o parry? Man... Que desgosto, velho. Nossa, desgosto total, mano. Tá, nós temos um shop ali. Vamos dar uma olhada no shop. Shop pode facilitar a nossa vida. E aí, motherfucker? Como é que vai, cara? Bom, tiro que divide. Smoke bomb. Jumbo rebound. Great cover with... Damage... Não. Automatic parry. The first parry move... Ah, olha lá que louco. Lobber. É, o famoso... Coca, né? Eu quero HP, eu quero... Coisas que facilitem a minha vida. Se bem que o automatic parry parece muito bom. Não sei, galera. Comenta aí embaixo o que vocês acham que é um bom item para a gente estar comprando. Ali tem um outra vida. Ué. Tenho que dar a volta? Beleza. Eu não jogo jogo no analógico, tá? Somente agora que eu estou... Andando pelo mapa que eu arrisco um analógicozinho, galera. Analógicozinho. Ahn... Funhouse Fruzzle. Vamos dar uma olhada nisso aqui, vai. Fazer as fases. Gente. Não estou entendendo. Ah, entendi. Entendi. Entendi perfeitamente. Tá. Isso aqui vai ser difícil demais. Isso aqui vai ser difícil demais. Ah, eu consigo passar. Isso aqui... Cara... O que eu... A única coisa que eu quero... Bem no olhinho. Bem no olhinho. Earth. Beleza. Tiro que persegue aqui ajudou demais, cara. Ai. Ah, eu posso passar por aqui, Jesus. Morre. Não morre, galera. Tem cara de que morre, na real. Nossa, note que eu caguei pras estrelas nessa fase, né? Dona simples e é isso aí. O que? O que? Ok. Sai pra lá, lixo, mano Cara, eu tô com quantos HP 2 Ai, trolou hard Posso só ficar aqui assim, ó Na malocagem, matando esse cara Aí eu dou um tirinho aqui Só pra matar esse cara Mother... Fucker, essa fase é muito difícil, cara Mano, eu tô impressionado, de verdade Essa é realmente uma fase overpower Ok Tentar me livrar disso aqui o mais rápido possível E a gente vai dar fim desse maluco agora Só tomar cuidado com o beijinho dele Ah, joguei, joguei o que sei Joguei o que sei Joguei realmente mal, boys Nossa Aí eu fui fazendo a pressa e tomei no fiofó Bele Como que a gente faz Aqui na real Eu poderia só abaixar, né, cara Vamos ver se dá pra abaixar Dá pra abaixar Interessante Os inimigos rosas Dá pra dar perve You die Vou com o próximo todo final Bem próximo Agora a gente passa Sem sombra de dúvida Agora a gente passa Vou ficar sempre na parte de baixo Que é um pouquinho mais simples Sai Porcaria de beijinho Joguei o que sei Dá pra fazer speedrun desse jogo? Cara, eu nunca joguei tão mal na minha vida Sério Eu joguei muito mal Eu confesso Galera Tentando fazer um speedrun aqui Mas não tá rolando, né Deu pra rolar Aqui Não tá Não tá vingando Vou aqui pela parte de baixo Agora sim Vamos com calma Que a gente passa essa fase Eu tô sentindo A fase é simples, cara Eu não sei por que que eu tô Tô me matando tanto nela O dash ajudou muito, né Mas eu ainda tenho que aprender A utilizar de uma maneira melhor, galera Agora Posso ir de boa Não tem motivo pra eu correr Aqui é a mesma coisa Posso ir de boa Sem motivo pra correr Ó Já economizei um HP Trevoso aqui Agora a gente dá um dashzinho aqui A gente já se livra de um cara Fácil demais Tá vendo? Joguei mal Joguei mal Mas a culpa foi total minha Ah, eu tenho que colocar pra cima Pra ele abaixar Holy shit Aí Aí trolou hard Aí trolou hard Beleza Beleza Ok Boa boys Que isso, mano Ah, tá Uma língua do demônio Calma aí Costa a cara Worth Yeah Cara, eu realmente vibro Quando eu passo uma fase O jogo é muito hard, velho Qualquer fase que você passa Já é motivo de vibração Sério HP bônus Joguei muito mal O parry Aquele papo, né Sinceramente Eu tô cagando pros parrys E é isso aí, velho Worthíssimo Worthético Boa, boys Boa Galera Então é isso Mais um vídeo aí De Cuphead Pra vocês Comenta aí, tá Pra gente O que que realmente é válido A gente tá Tá fazendo aí, tá Comprando O que que é realmente Overpower Eu não sei o que que pode Me auxiliar O que que não pode me auxiliar Pra isso eu conto Com o auxílio de vocês, tá Comenta aí Eu tô jogando o jogo Bem devagarzinho Então Interessante Porque eu vou Jogando aí Parte a parte Dia a dia Eu quero zerar o jogo com vocês Esse aqui com certeza Será uma nova série do canal Beleza, boys Então é isso Grande abraço pra geral Valeu, falou Fui Tchau Dá like, favorita Se inscreve Vira sponsor É nóis Morreu